Bolsa em alta, dólar em queda, confiança de empresários e consumidores reagindo. Os índices de confiança começam a melhorar de forma impressionante e isso já se reflete em determinados indicadores. Nós vemos aí, por exemplo, como o real ganha valor, moedas estrangeiras, em relação ao real, como o dólar e o euro e outras moedas, perdem valor. Um desses indicadores é o risco país. Ele funciona como um termômetro da confiança do mercado na capacidade de uma nação honrar compromissos, ou seja, pagar dívidas. O risco do Brasil caiu mais de 26% desde maio, quando foi anunciada a proposta de limitar os gastos públicos. Quanto maior for a gestão das finanças públicas, ou quanto melhor for essa gestão, menor será o risco do país. Então é claro que se você tem uma economia sob controle, automaticamente o risco do país vai continuar caindo. Para 2017, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pela inflação oficial prevista para este ano, que é de 7,2%. Nos anos seguintes, os limites serão corrigidos pela inflação acumulada em 12 meses, até junho do ano anterior. Educação e saúde só passarão a seguir a regra a partir de 2018. Chamado também de novo regime fiscal, o teto vai durar 20 anos e vale para os três poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Apenas a partir do décimo ano, a regra poderá ser alterada pelo presidente da república, mas isso apenas uma vez em cada mandato. A expectativa de inflação caiu, já o cenário do mercado é de trajetória de queda da inflação para o centro da meta nos próximos anos. Então, a reação do mercado a esse evento é muito positiva e muito importante, demonstrando que o governo está reestabelecendo a confiança e a credibilidade na política econômica brasileira. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora será analisada aqui pelo Senado. Primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário, onde também terá de passar por dois turnos de votação. Para ver se o Senado, ainda segundo a vontade do presidente Renan, consiga concluir antes do recesso.